Estou aqui com a Liliane, da Home Refill, e ela vai explicar para nós como que funciona, tem aqui os produtos, ela vai me explicar, eu vou perguntar se eu já posso comprar agora, já com ela, como que funciona essa parte, então vem comigo para a gente saber tudo sobre a Home Refill, vamos lá? Olá gente, boa tarde, eu estou aqui para explicar um pouco sobre a Home Refill para você. A gente é um gestor de estoque pessoal, onde você faz as suas compras de produtos não perecíveis, tudo dentro do nosso aplicativo, e a gente entrega gratuitamente na sua casa. Por que a gente entrega gratuitamente na sua casa? Porque a gente comprou diretamente do fabricante, então a gente é uma cora no sustentado, que a gente vai buscar na fábrica diretamente para novos membros. O aplicativo é gratuito também, porque ele é baixado pelo Play Store ou pelo iOS, e além do aplicativo ser gratuito, o frete é gratuito, nós estamos dando os 3 meses de desconto para novos membros, que no primeiro mês é 50% de desconto, no segundo mês 37% de desconto, e no terceiro mês 20% de desconto. E aí você baixando o aplicativo aqui junto com a gente, a gente te fornece o balcinho dos descontos, dos 3 meses de desconto. São 3 meses de desconto para que você possa conhecer o aplicativo e se adaptar a ele. E o aplicativo conhecer o seu estoque, que através dele conhecer o seu estoque, da forma que você vai fazer as suas compras, aí ele pode te ajudar fazendo perguntas inteligentes a finalizar a sua compra corretamente ou melhor e mais sustentável através do aplicativo. Gente, vocês viram isso? Agora, Vili, me conta como funciona esses produtos que ficam aqui mesmo no estante. Tá bom. Esses produtos, eles são de indústrias pequenas, de fabricantes pequenos, que não conseguem se inserir no supermercado e a gente abrir um espaço para eles na Home Free, para poder divulgar o trabalho deles, que também são maravilhosos. A gente tem vários produtos, além de marcas que você conhece, a gente tem esses produtos inovadores, biodegradáveis, tudo dentro do nosso aplicativo. Ah, entendi. Mas aí, Vili, eu já estou com o aplicativo aqui, aí eu vou fazer junto com vocês a ganhar o bolso de comprar. Se eu quiser comprar hoje esses produtos que estão aqui, eu posso ou eu tenho que comprar mesmo pelo aplicativo? Sim, a gente não tem de nada aqui, a gente só faz uma demonstração, uma degustação para você poder conhecer o aplicativo. Mas para comprar mesmo é somente dentro do aplicativo. Ah, entendi. Então, por exemplo, aqui está tendo agora sobre o suco de uva, correto ou a degustação? Eu já fiz a degustação, por sinal, é muito bom. Gente, eu já quero comprar, ainda mais para o Gabriel, meu filho. Bom. E então, eu já experimentei ele, eu gostei, agora eu vou no aplicativo e compro. É isso mesmo, né? É isso mesmo, é só vindo pelo aplicativo. Ok. Tá bom? Agora, gente, eu vou mostrar aqui cada um, cada um dos produtos e a Lili vai me explicar aqui. Esse daqui, Lili, é o quê? Exatamente. É uma bebida da marca Almonde Brise, é original, é uma delícia, opção para qualquer tipo de leite, sem glúteos, sem lactose, com todas as vitaminas e minerais das melhores amêndoas da Califórnia. Nossa, gente, eu já quero, né? Claro. Eu já estou aqui querendo tudo por mim, eu já comprava tudo. E esse suco de uva aqui, gente, eu fiz a degustação agora e é muito bom. Me fala melhor dele, Lili. Porque esse suco é um suco de uva da marca... Ok. Ele é um suco de uva integral, todas as qualidades e benefícios à saúde proporcionados pelo suco de uva integral. Ok. Que é antioxidante, fonte de sais minerais, combate os radicais livres. Nossa, gente, vocês viram isso? Olha aqui. Para a criança, é uma ótima indicação para as crianças levarem para a escola, viu? Além de ser 100% integral, né? O suco é puro, é pronto para beber, não tem adição de açúcar, sem conservante e sem adição de água. Então, olha, para as crianças é muito bom. Fica aqui uma ótima opção. Nem sempre temos tempo de fazer em casa o suco natural. Então, aqui é uma ótima opção para as crianças levarem para a escola também. Aqui, gente, tem para quem gosta de cerveja, né, Lili? É uma cerveja artesanal da Lund, né? Que é a localização em um ponto nobre da cidade do Ribeirão Preto. A cerveja Lund nasceu da paixão por cervejas especiais. Nossa, gente. Meu esposo, com certeza, vai gostar dessa novidade aqui. Ele adora. E esse daqui, Lili, que eu estou pegando aqui, é do Embalixo, é isso? Isso. É uma marca de saco de lixo da Embalixo, que é um saco de lixo específico para descartes de absorventes. Olha, gente, aqui é anti-odor e ainda tem a proteção antibacteriana. Isso mesmo. Ótimo. E o perfume de lavanda, então, né, tem um perfuminho ainda por cima. E tem esse daqui, Lili, que seria o quê? Essa... É uma bandana. É uma bandana de porção e é um acessório colecionado que tem uma função de repelir pulgas, carrapatos, moscas e mosquitos. Olha, gente, e tem esse último aqui, que é o álcool gel, é isso? Isso. Esse é um álcool gel da Embal, da H2O Evolution, foi desenvolvido para auxiliar no combate às bactérias. Ah, ótimo. Gente, vocês viram? É muitos... Assim, esses daqui, Lili, esses produtos são de produtores, né? De fabricantes. De fabricantes. Com indústrias pequenas, né? Que a gente abriu um espaço, que a gente fez, abriu um espaço para eles, um aplicativo, para poder divulgar o trabalho deles, que são maravilhosos e que pouca gente conhece, né? Nossa, e eu, por sinal, gente, a minha opinião aqui, eu não conhecia nenhum dos produtos. Eu já conheci embaliço, né, por conta do saco de lixo, mas o restante eu não conhecia e amei as novidades. A Lili veio com uma informação que vai mudar a minha vida. Prestem atenção como é o nome do sabão, Lili me fala. O sabão em pó Amazon, é um sabão biodegradável, porque ele não produz espuma e eu lavo uma roupa como ninguém. Gente, vocês viram? Aquela roupa suja do seu filho que chega, não faz aquela espuma, você não tem que enxaguar. Geralmente, quando o meu filho vem com a roupa muito suja, eu tenho que enxaguar duas vezes, né? Porque sinal fica aquele cheiro de sabão insuportável. Então, ele, além de não fazer espuma, então não fica aquele... Não, não fica aquele cheiro na roupa, ele fica maravilhoso. Chama Amazon e limpa muito bem. Então, vamos lá. Baixem agora o aplicativo e já anotem aí o nome do sabão que é Amazon. Eu até anotei aqui já, é claro, porque eu vou comprar. Agora, vamos falar sobre o desconto, como funciona esse voucher, Lili. Olhem, gente. Bom, eu já baixei o aplicativo em casa, mas como eu falei pra vocês ontem, eu vim até o estande da Home Refill. Eu tô aqui no Shopping SP Market. E aí, aqui, vocês vão fazer o procedimento pra receber o voucher. Aí sim, irmos para as compras. Como aqui, é bom, vocês têm que vir aqui até pra vocês habilitarem o voucher de vocês e conhecerem os novos produtos, os novos produtores. Então, aqui está a Lili, por sinal. Ela é uma excelente profissional. Eu estou já, agora, tô me sentindo a entendedora, gente. Então, agora, ela vai me explicar como funciona o voucher, como que eu habilito, como que eu faço para eu ir às compras agora. Então, não façam compras antes de vir até a Home Review pra habilitar, pra receber o seu voucher. Aí sim, bora comprar, gente. Bora comprar. É aproveitar os 50% de desconto que a gente está fornecendo para novos lindos. Ah, então, Lili, agora, eu já tenho baixado o aplicativo. Como que é o procedimento agora? O que que eu faço para receber o voucher? O que que você faz? A gente se cadastra, você faz um cadastro dentro do aplicativo. Ok. E dentro do aplicativo, a gente vai, tipo, simular uma compra. Ok. E aí a gente vai chegar na última, colocar o seu endereço, seu ponto de referência, seus comprimentos. E quando chegar na última parte, a gente adiciona o voucher pra vocês. Ok. Então, gente, agora eu vou gravar junto com a Lili ali como que vai funcionar o voucher pra mostrar pra vocês, tá bom? Ora, gente, a Lili agora vai me explicar como funciona o aplicativo. É como se eu não tivesse baixado ainda, me baixar aqui junto com ela. Então, ela vai me explicar como navegar pelo aplicativo, como fazer tudinho. Então, acompanhe agora as explicações dela. Tudo bem? Vai. Então, aqui, normalmente é o portal do aplicativo, onde você vai efetuar o seu cadastro, onde ele tem cinco páginas, onde ele fala um pouco sobre o aplicativo pra você poder entender melhor. Certo? Aqui, depois que você se cadastrar, ele aparece esta página aqui, que você pode criar um perfil pra você querer separado por setores, alimentação, limpeza, gênero pessoal, roupas limpas, dar com crianças e animais. Você pode montar. Você pode selecionar vários dele, ou você pode ir por perfis sugeridos, que você já tem um perfil sugerido pra você montar. Solteiro, solteira, lar com gestante, lar com filhos e adultos, pequenos escritórios, lar com crianças, lar com adolescentes, lar com idosos, casal e república. Ou então, se você souber o nome do produto que você vai querer comprar pelo nosso aplicativo, você também pode ir no Encontra. Vamos supor que eu queira o arroz da marca Camil, certo? Você digita Camil, que ele vai aparecer todos os produtos que tem da marca Camil, que é bem legal também. Ou então você pode fazer indo por aqui, assim, vamos supor que você só quer parte de alimentos. Aqui você clica em alimentos, que ele vai aparecer todos os alimentos que vocês precisam na sua casa, seguido de perguntas inteligentes. O aplicativo faz perguntas inteligentes pra que você possa finalizar a sua compra melhor. Você fazendo esse cadastro com a gente aqui e depois a gente fornece o voucher pra você. Então, Mili, aqui eu posso escolher por setor ou eu posso escolher já os pré-definidos. Isso. Assim, ó, saiu, hein? Ou você pode escolher pelos pré-definidos, como gestante, ou eu que eu posso até escolher como crianças, que é por conta do Gabriel. E aí eles vão me dar diversas opções que estejam ali, que seja de crianças, mais higiene pessoal, isso, eles vão te dar já sugestões, tipo, de coisas que crianças precisam, de que adultos precisam, tudo dentro do nosso aplicativo, de acordo com o perfil que você montou ou que você escolheu. Ah, ok. Aqui, a Lili vai explicar como funciona agora o voucher, tá? Vocês já entenderam como funciona o aplicativo, já baixaram no seu celular, agora vai receber o voucher para efetuar a primeira compra. É isso, né, Lili? Isso mesmo. Tá. Então, como que, qual é, como que, como vamos fazer agora? Aqui a gente pede algumas informações básicas, o nome completo do novo membro, telefone, com DDD, um e-mail e aqui a gente envia o voucher com 50% de desconto. Ah, tá. Eu recebo o voucher diretamente no meu e-mail. No seu e-mail ou via SMS, que a gente gera através daqui, com algumas informações básicas mesmo. Ok, Lili, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu vou receber o voucher só de 50% ou eu vou receber todos os vouchers para os três meses que eu vou fazer a compra? Como que funciona essa parte? Aqui, assim, conforme a gente gerou o primeiro voucher daqui de 50%, no segundo mês ele entra automaticamente os 37% e no terceiro mês ele vai entrar automaticamente os 20%. E assim, sucessivamente, ele vai entrando. É um código para os três vouchers. Ok. Então, é apenas um código que eu vou receber para os três meses que eu fizer a compra. É isso? Isso mesmo. Ah, ok. Só muda o valor do desconto. Só muda o valor do desconto. Olha, gente, é super fácil. Agora eu vou fazer aqui junto com vocês o meu para eu ganhar o meu voucher e fazer compras, é claro, né? E aí, gente, é super fácil. Agora eu já recebi. Ele já tá no meu e-mail e eu posso já fazer as compras, é isso? Isso. Normalmente ele vai pedir pra você inserir ele na última página, que é onde fica a página de forma de pagamento. No seu celular. Entendeu? Aí você já fez o cadastro, faz o cadastro bonitinho, faz a sua compra. E aí no... Aí aquele com a menina puxar seu endereço do mapa. Tudo certinho. Isso mesmo. Aí pro próximo. Aí aquele pede entre os cumprimentos, um ponto de referência. Ah, ok. Então a gente compra o produto todo pra receber em casa. Isso, isso. Então a partir do dia 8 eu já posso... Você já pode receber suas compras. Ah, entendi. Vamos supor que você queira aqui receber sua compra no dia 17 de sábado. Que a gente faz entregas de segunda a sábado no horário comercial. Ok. Então vocês entregam no sábado, digamos. No sábado. No horário comercial. Aí próximo. Ok. Sábado até as quilos. O próximo. Aqui fica suas formas de pagamento. Ok. Tem a opção de tá com o ginérico ou tá com a aléia. Alimentação. Isso mesmo. E também tem, aí aqui onde tá aqui que é por isso em Seriporte. Então, eu vou escolher meus produtos, aí na hora que eu for adicionar o pagamento, eu aqui adiciono o voucher, aí eu adiciono o voucher, aquele número que você me passou por e-mail, que eu recebi por e-mail, adiciono o voucher aqui e automaticamente vai abater os 50% dessa primeira compra, é isso? Não, normalmente não. Então, ele tem a opção de cartão de preço, cartão anel alimentação e tem a transferência bancária, então basta eu ligar, isso, é só eu solicitar que eu quero fazer o pagamento da transferência bancária, é isso? Então, na configurações, o seu cadastro vai ter um parqueiro, do outro lado tem o cliente ali da ONU, e você pode ligar lá e pedir para ele informar que você não pode fazer a transferência bancária, que você também consegue fazer o valor de pagamento. Então, temos três opções de pagamento, três opções de pagamento, ok? Agora, aqui, os preços, eu acabei de adicionar já o voucher que me passou, e a gente adicionou. Pode ser adicionado, pode ser adicionado da maneira que está aqui, no marco, nos braços, tudo bonitinho, tá bom? Olha o que é adicionado, se a gente não pode ser, vamos lá. Vamos lá. Um pouco. Um pouco menos vou dar o cheio que está de contato. O que é? 3 A 6 D 1 8 2 Ok, e aqui você aperta pra validar o voucher Que aí ele já fica validado com o voucher Ok, agora é só validar Vai dar o... Parabéns, seu voucher foi adicionado Gente, pronto Agora eu posso fazer a minha primeira conta É a primeira conta que você vai receber Não precisa de desconto Lembrando que ele vai entrar Automaticamente, cada mês ele vai Entrando e você desconta Eu optei por fazer A compra Não a cada 30 dias E sim a cada 15 dias Um exemplo Aí nesses 15 dias Eu fazendo a compra Eu vou ter o desconto novamente Mesmo de cada Então, Nini Agora eu já tenho o voucher aqui Eu escolhi Fazer a compra a cada 15 dias Mesmo assim, a primeira compra Seja 50% Na segunda Mesmo que for dentro do mesmo mês Vai ser 37% É isso Nas 3 primeiras contas Eu tenho esse desconto Não importa se é no mesmo mês Ou a cada 45 dias É isso? 3 contas 3 contas positivas Seja 50% A cada 15 dias Ela vai valendo 50% dos contas Aí na próxima conta Que você tem de mais 15 dias Ela vai valendo 37% dos contas E assim sucessivamente São os 10% dos contas Ok E eu tenho Quando eu tenho Quanto tempo para usar esse conto Para não perder 50% dos contas Posso usar Agora eu sei que essa Mas eu posso pedir essa Molecuência Por exemplo Você tem que finalizar o seu caminho Para fazer as compras E agendar a vaga de entrega E você tem que fazer as outras Então você tem que fazer as outras Para utilizar o seu caminho Mesmo que você come E você não queira vender essa semana Você pode cortar uma Mais pra frente Mas você tem que fazer as duas horas Então é a conta A forma de pagamento E agendar a vaga de entrega Eu não usei Nas 72 horas Eu perdi um 50% Mas ainda não tenho Eu acho que Não Quando ele gera Quando você Se você não ficar com Nesses tempos anos Ele vai virar 50% dos contos Aí vai ser 30, 20, 10% dos contos Ele abaixa o valor do lugar Escolar com a ar E a gente não sei que ele vai E ele tem uma Outra coisa É O bisco Que se adianta O dia 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.